Bom dia pessoal, começando mais uma live, hoje live de sábado, almoço, aqui no Boteco do Mosquito, almoço de carnes nobres, tomando um pouco o ambiente aqui externo pessoal, no boteco já tem bastante gente pessoal, o Mosquito já fazendo as noagens dele aí, faça só uma olhadinha, e é por aí mesmo né Mosquito? Aqui meu, bom dia pessoal, estamos aí agora no meio da rua aí, já com a família, pessoal aí de Capanema aqui, presente aqui também no Boteco do Mosquito, dois irmãos, onde praticamente o Mosquito se criou também, esquina e treino, dois irmãos, e já vamos mostrar um churrasco caprichado hein, está começando esse sábado agora, está começando quente né, aí ó, chegou o rapaz, não, lá no almoço aqui, isso, aqui ó, você vai sujar lá a minha mesa, isso vem aqui ó, coloca aqui, bora você me coloca em pé aqui, vamos ajudar ele aqui, olha aqui ó, olha aqui que costela aqui já hein, vamos olhar aqui, coisa linda aí ó, deixa eu só mandar bater o sal aqui, ó, leva lá para mim, traz uma paleta, fala para bater o sal, senão não tem como cortar, isso, então vamos lá, vamos tomar uma cervejinha até que eles vêm né, tudo tal, cervejinha gelada, cervejinha gelada, vamos lá, Mosquito hoje fazendo uma recepção um pouquinho diferente né, aqui no meio da rua, no meio da rua, mais calmo, tem bastante gente aqui já, e o almoço vai começar hein, já lembrando pessoal, sábado que vem, a nossa rua aqui, vai estar interditada, vai ter festa julina, já é julho né, vai ter festa julina aqui no Boteco Mosquito o dia inteiro, vai ter muitos brindes, camiseta, boné, sabe, vai ter muita festa, muita festa aí, agorizada, sabe, vai ter segurança, as mesas, na rua né, vai ser muito bom, vamos lá, vamos cortar uma caia, estou só esperando a caia ali, dar uma filmada aqui, isso, vai filmando aqui, que eu já venho aí ó, bom pessoal, mostrando aqui, a Mosquito hoje no meio da rua, fazendo, as recepções dele, um homem gosta de inovar né, vou mostrando aqui, ele colocou o banner dele, Fernando Sorocaba aqui, vamos quem vamos aqui ó, aqui já temos aqui ó, uma paletinha de ovelha, e também essa costela aqui ó, olha aqui ó, dá uma olhada aqui ó, que costela que é puxada aqui ó, meu Deus do céu, gente do céu, estamos aqui no meio da rua, uma paleta de ovelha dessa aqui, e uma costela angus dessa aqui ó, eu vou virar ela aqui ó, deixa eu ver os ossos aqui, mas que tem uns já saltando já, aqui ó, vamos tirar esse osso aqui ó, vou tirar aqui ó, dá uma olhada aqui ó, 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 aqui ó, lá embaixo tem um depósito né, olha aqui ó, ó, eu vou tirar os ossos, o cachorro ainda, olha aqui ó, ó, das ossadas já praticamente, é, é louco, esse aqui, pessoal ó, aí ó, aí ó, por José de Passo Fundo acompanhando a live, ô, esse aqui é pra você José, Passo Fundo, nós temos hoje de, Novo Hamburguer aí pessoal, José, eu pego uma gauchada aqui, de Novo Hamburguer aqui hoje, gente, é bom, desde as 9 horas estão aí, olha aqui ó, vamos tirar todos os ossos aqui ó, olha aqui ó, os motoqueiros chegando, eles vêm do Brasil inteiro aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é só, olha, dá uma olhada, sobrou um osso aí, ó, uma cancela de, de 10 kg, ó, isso aqui é o excesso de gordura, agora olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, aqui que é uma carne ó, 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 dá uma olhada aqui ó, agora eu vou virar ela ó, olha só, ó, vocês podem ver aqui ó, escorrendo gordura, olha o molhozinho aqui ó, o caldinho pessoal, olha o caldo aí ó, aí sim, coisa boa né, coisa de primeira né, coisa de primeira, nós podemos pegar a bandeja lá atrás, aqui para nós aqui ó, olha essa velha lá, é aqui ó, dá uma olhada aqui ó, eu vou pegar, pega uma bandeja deles lá, vamos dar um pedacinho para eles lá ó, olha só, meu Deus, pessoal, aqui ó, olha aqui ó, o Milena veio lá com o nosso amigo lá da Gazeta Digital, não é compartilhar, ele quer fazer um outro negócio, a vela agora, isso, aqui dá uma olhada aqui, eu vou tirar mais um pedacinho aqui ó, ó, olha só, e agora eu vou pegar uma paleta de ovelha, só um pouquinho aqui ó, a paletinha de ovelha aqui ó, vou pegar, eu vou tirar ela fora, isso, vou colocar ela aqui ó, aqui é sistema bruto, tem que pegar no garrão aqui ó, fica bom até esse negócio, tem muito olero, olero sabe, esse negócio de ficar aí, frescura, frescura, ah, frescura para que, para, o negócio aqui ó, é desse jeito aqui ó, olha ó, olha ó, isso, leva essa ovelha aqui para eles lá, e agora vocês também vão comer um pedacinho aqui ó, que tá boa né, chega aqui ó, chega mais perto que vão comer ó, traz garfo e faca, farofa, urgentemente gente, maluco, olha aqui ó, isso aqui tá desossando aí, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aí a música gaúcha tocando ó, agora vocês aqui ó, peraí, vocês vão pegando aqui ó, coloca, coloca um pouquinho mais para lá assim, daí coloca lá dentro da bandeja lá, daí eles vão comendo, daqui ó, isso, não, você tem que fazer isso aí, vem aqui, isso lá aqui, pega aquela lá também, e coloca lá para eles comerem, dá uma olhada, coisa boa hein, é, isso, aqui para eles aqui ó, coloca aí para eles, agora vamos tirar um pedacinho de costela também, cuidado, é aqui ó, aqui ó, aqui ó, meu Deus, olha só, esse aqui ó, olha aqui ó, meu Deus do céu, aquele casal lá aí ó, casal bonito que tá aí, só um pouquinho ó, ele quer ovelha também, aqui ó, ele quer ovelha hein, ele enjoado, aí ó, boa né, e olha aqui ó, isso é uma ovelha, quer bater um detalhe hein, aqui ó, eu vou ter uma pedacinha aqui no céu, olha aqui ó, olha aqui ó, agora sim ó, dá uma olhada, tá suculento, é musiquetário, parabéns essa costela aí, olha o capricho pessoal, é, eu queria que você pegasse uma bandeja, aqui ó, isso, olha só aqui ó, nós vamos agora passar essa, você passa esse pedaço aqui ó, olha só, olha, não é nada de papel alumínio não, aqui é feito na brasa, no fogo, ó, leva esse aqui também, vamos lá, aqui ó, e leva esse espeto aqui junto ó, e vai passando lá pra aquela gauchada lá ó, em Novo Hamburgo, olha, e essa ponta de peito, olha aqui ó, eu não filmei ela ainda mosquito, vamos fazer um suspense aí, agora, vem aqui, vocês vejam bem agora uma ponta de peito caprichada aqui ó, eu gosto muito pessoal, do granito, lembrando que granito não é gordura, olha, 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 cadê o pão de milho mosquito? um pão de milho agora, é, que maria a Deus do meu, olha só hein, coisa linda hein, eia, pitininho agora, bora pitininho daqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, essa picanha aqui ó, essa picanha, só coisa boa né, só coisa que se acha aqui no boteco do mosquito, boteco mosquito, pessoal, a gente faz as coisas aqui com muito carinho, com muito amor, muito trabalho também né, porque nada vem do nada, entendeu? Ô, Vilso garante meu vizinho ó, vem aqui que vem uma picanha Vilso, vem aqui ó, vem aqui ó, olha, lembrando pessoal, que dia vinte e sete de agosto, aquele grande evento aqui em Toledo hein, grande evento aqui, com a participação aí do mosquito, passando um churrasco também pra galera, quatro horas de show, com o Fernando Sorocaba, e o pau vai torar, bebida e tudo, gente bonita, meu Deus, homem faceiro, vai ter muito homem faceiro no dia hein, vixe marido hein, olha, só que é o seguinte, uma coisa que eu não admito ó, os caras bonitos né, agora me tiraram uma foto faltando um dente, isso não é verdade, pelo amor de Deus, isso aqui é, fizeram uma montagem, não pode isso, não é certo não, pega esse guia, leva lá pra eles lá, nós vamos, fica vocês a vontade, eu já venho aqui tá, vamos lá, isso, já vem aqui ó, vem aqui ó, vamos lá, vamos aqui ó, com licença aqui ó, vamos aqui ó, aqui tá nossos amigos aqui ó, pessoal da, Gazeta Digital Toledo, pessoal da Prefeitura Municipal Toledo, e nós, ex-vereador aqui ó, Marquinhos né, tudo vai querer, é forte, na próxima agora, já vai ser prefeito, só se você for meu vice, se não nem quero, não, eu coloquei assim, se aí o mosquito for prefeito, o restaurante popular é churrasco todo dia, pronto, pessoal ó, deixa eu brincar um pouco, eu quando entrei na campanha política, o meu verso, comecei lá em casa, é mosquito, é mosquito, é mosquito vereador, vote todos no mosquito, e o homem trabalhador, minha mulher falou, pai já começou errado, o trabalhador da onde? Já começou mentindo, já começou, na campanha já começou mentindo, é tudo, o que é que vai se eleger, minha mulher votou nele, tá louco, olha aqui ó, aqui pela paleta eu vejo, e aqui tem uma picanha, vocês merecem o melhor, ela tá cru? é, aqui ó, tá cru? o cara, olha aqui ó, o que é que o Gilberto é dentro? aqui ó, olha aqui ó, não, mentira, só uns dois, três precinhos aqui ó, esse, você falou que tá cru, deixa eu levar lá? não, o que é que o Gilberto tem dentro? o Gilberto é rica, né? olha aqui ó, olha só, tá boa, tá boa, tá boa, ainda tem que ser mal passado assim, tem que ser mal passado, é isso aí, olha aqui ó, 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 parabéns pela costela, tá muito bonito hein? a costela tá boa, é, angus né? viu? ó, olha aqui ó, eu queria que você me pegasse um cupim, olha aquele cupim que tem que desmanchar tá? ó, opa, vamos chegar, você não tá chegando aqui ó, carinha viu? manda um abraço pro Thiago Moura, tá assistindo você na live lá, o seu fã número um, ô, Thiago Moura? é, o Thiago Moura ó, abraço do mosquito ó, vem pra cá, mais a família aqui ó, que o bicho pega, e tem mais um ó, Thiago Moura vai ser comida do mosquito hein, não vai pagar nada não aqui ó, e manda devolver meu chapéu, é, devolve o chapéu do, do, do Marquinhos aí, porque, se não te dou o chapéu do mosquito né, tá aqui ó, imitando o mosquito, é, não, imitou eu sabe tudo né, ele sabe sabe tudo, ô Thiago, eu já vi tudo, ele engoliu o mosquito, é, não, eu já vi tudo que o Thiago aí ó, o dia que, o dia que eu e o Pitinino ficar doente, ele vai tomar conta, deixa eu ver aqui ó, eu tenho um recado pra dar aqui ó, pessoal, eu quero mandar um forte abraço também pro, o Paulo Roberto, o Luciano, o Fernandos e o Jonas, eles aí que, estão organizando esse, esse grande evento aí do, do Fernando Sorocaba, o, o Paulo Roberto é o, como é que fala, o empresário né, empresário, ele que, alugas tenda, palco, essas coisas tudo, né, o Paulo Roberto é o, obrigado, o Paulo Roberto, sempre estamos juntos, sabe tudo, ele que fez o convite, Amado Batista, como é que fala, o Leonardo, o, o, ele que fez o convite tudo pra mim, ele que me levou até nesses grandes eventos, Paulo Roberto, obrigado mesmo de coração hein, e a tua equipe aí é, fantástica, e vamos comer churrasco, porque a vida é, o mosquito, agora chegou mais uma carne aí, pelo jeito, ó, chegou o copinho aqui, peraí, deixa eu ver, é, Sorocaba é, o evento vai ser dia 27 de agosto, quatro horas de show com o Fernando Sorocaba, mais as grupas sertanejas, e, oito horas, o mosquito assando churrasco, sem parar, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, e a festa, a sábio que vem agora é, aquele grande evento aqui do mosquito aí, festa Julina né, Julina chama né, parou, junho acabou, aqui ó, julho já acaba né, aqui ó, cupim, é, mas isso é, é isso, pedacinho de cupim lá, leva o pedacinho de cupim lá pra ir lá também, aqui ó, olha o pessoal aí, aí ó, isso, leva o pedacinho de cupim, isso, olha só esse cupim aqui, ele é gordo hein, tá bonito esse cupim hein, bastante gordura, bastante gordura né, vamos lá na churrasqueira um pouco, vamos entrando pra dentro mosquito, fala um abraço com o João Márcio lá de Irati, ele sempre quer falar de você, João Márcio? João Márcio, João Márcio, de Irati, terra da batatinha, abraço mosquito aí, ó, amigo aí ó, meio carente, me toma dinheiro do baralho, hahaha, faz ele de novo lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, então, que o negócio tá funcionando já, dá uma olhada aqui ó, pensa aqui mais nas costelas, aqui ó, deixa eu tirar essa, olha aqui ó, coisa linda aí pessoal, ó, dá uma olhada aqui ó, pode deixar com ela aqui, vou abrir mais um outro cupim aqui, pra ver como é que tá esse cupim aqui ó, olha só, olha só, esse aqui ó, vixi, esse aqui tá bom hein, ó, esse tá mais macio que o outro, olha ó, olha ó, dá uma olhada aqui pessoal, esse cupim aqui, eu queria mostrar pra vocês aqui ó, olha aqui ó, nós corta ele com a, como é que fala, com o outro lado da faca aqui ó, ó, olha aqui 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 ó, pra todo mundo ó, olha aí ó, olha ó, olha mais um pequeno, leva você esse cupim, leva pra aquela ganchada lá de novo, hambúrguer, Mosquito, vamos pedir pro pessoal ir compartilhando a live aí pessoal, é, nossa audiência tá boa, nós vamos compartilhando pra mostrar o trabalho, que hoje mais uma vez, estamos dando um show pessoal, é verdade, modéstia a parte, hoje as carnes então, estão muito boas, carnes tá show hein, quantas pessoas até na live? estamos com mais de 400 pessoas na live aí, tá bom demais, tá bom demais, olha aqui ó, temos churis argentinos aqui ó, fechou, Mosquito, vamos mostrando aqui, o pessoal elogiou muito a costela mosquito, aquela que você mostrou, a costela é fantástica, e outra, olha, essa maminha aqui ó, olha aqui ó, tá vendo, olha só, essa maminha aqui, eu queria que você olhasse ó, aqui ó, entendeu, olha só, essa maminha aqui, eu vou mostrar ela agora aqui ó, tá vendo ó, olha só, ó, ó, você acha que é bom? ó, é, é do céu, tá louco hein, você queima, uma busa aí cá hein, ó, o Dirceu falou que vai chorar de fome mosquito, é mesmo, olha aqui ó, Dirceu, eu queria que você mostrasse pro Dirceu aqui ó, essa carne nobre aqui, que eu acho assim, vai carne muito nobre, olha mais aqui vós, rapidinho, olha lá pessoal, é, joga rápido, isso ó, vamos lá, essa capa de contra filé, Angus, vamos levar lá fora, todos os seus amigos lá, eles, uma vez falavam que era duro, agora eles só querem comer ela, vem lá, vamos lá fora, olha aí essa pistela aqui, olha aí só, olha aí só, gostar de aqui é mesmo, é, é, tudo bem pra ganhar tempo, olha aí, vocês conhecem essa, eu sei, eu não vou é com isso, é pronto, já tô, pessoal, eu queria mostrar pra vocês aqui, a capa do ponto, se você tiver, animal Angus, é muito saboroso, olha aqui ó, vocês vai ver agora aqui ó, olha aqui ó, olha aí só, olha aí só, olha aqui ó, olha aqui ó, só pode ser boi confinado, não é possível, isso aqui é, pessoal, é Angus, é Angus, animal precoce, sabe, animal jovem, entendeu, que nem mosquito, chove que nem mosquito, é muito jovem, é, diz que é jovem, não é nada, você gosta de arcoílico ou não? arcoílico sim, olha aqui ó, olha só que churrasco bom, as pessoas tão em casa né, quase quinhentas pessoas tão assistindo a gente né, não ponto a carninha Mosque, não ponto né, lá embaixo tem gente, daqui a pouco nós vai até mesmo, aqui ó, quer a pedacinha dessa ó, a capa do, a capa do, do, do contra filé aqui ó, cê pega a pedacinha aqui ó, cê vai ver, depois cê me fala, isso não é melhor que picanha aqui ó, olha só, ai, é os olhinhos né, ai tá tudo, ai, ai, vamos lá, ai, ai, vamos ali, vamos ali, a churrasco, tem que mandar logo isso aqui que, aqui ó, picanha, ori quando tá meio lento ainda, aqui ó, vamos lá esse alióleo ó, olha só alióleo, olha aqui ó, aqui ó, . 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 E daí temos, temos aquelas costelas aqui ó, outras aqui ó, chega a cair ó, olha aí ó, isso aí é, é um bucho né? É mosquito, não tem jeito, eu acho que a carne que você faz melhor é costela né mosquito? Costela né, costela é muito boa né? Olha só e essa, e essa picanha aqui ó. Moça fala mais aqui rapidinho, vai levar rapidinho aqui. Olha aqui, essa picanha aqui ó. Pode chegar aqui. Olha só, que coisa linda aí. Filé mignon também com selva com pinho. Chouriço e picanha ó, ó. Picanha e chouriço ó, pode levar até lá fora, pode levar também. Pode deixar em pé lá. É bonito né? Vamos falar o que é verdade assim, elas caem assim né? Caprichar demais né mosquito? Tô fazendo uma panorâmica aqui da, da churrasqueira mosquito. Daqui a pouco, vai ter uma costelinha de ovelha aí pessoal, daqui uns 5 minutinhos. Olha essa ponta de peito aqui ó, ó. Essa ponta de peito aqui ó, pode pegar. Fica voltando. Vamos dar uma olhada aqui ó. Essa costela aqui. Esse chouriço aqui. Não, não, deixa lá. Deixa lá até o lado. Não deixa aqui não. Deixa lá até o lado, olha aqui ó. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Pra criançada, pros marmanjos também né mosquito? Para os marmanjos também né mosquito? Coraçãozinho. Basta os marmanjos também mais do que é. Aqui tem um porquinho, ó. Aqui tem um porquinho... Você cai de porco ou é do bacon. Muito bom. Vai com a pedacinha aí, vai para cima na mesa. Passamos na mesa, estou lá. Deixa eu filmar a outra, a esquerda aí, mosquita. Olha o fogo violento. Aqui está muito em cima da lavareda, aqui tem que colocar mais do lado, assim, olha. Isso, aqui também, olha. Muito na lavareda, aqui tem que colocar mais de lado, de canto, assim, olha. E assim, olha isso. Olha, ponta de feio, olha a ponta de feio. Vou dar um grau mesmo, passando lá para o campo. Olha só, mais uma picanha aqui, olha. Doceirinha de ovelha, olha. Aqui tem outra ovelha aqui, olha. Mosquita, o pessoal está pedindo como vai funcionar esse arraiá aí no final de semana. Então vai ser assim, pessoal, sabadão, almoço, show de carnes normal. E a partir das três da tarde vai funcionar como se fosse uma festa julina. Rua fechada, DJ, música ao vivo, pau-tourã, não é, mosquito? É, verdade. Vai ter tudo que é kituts de São João. Nós vamos botar santo carne, e vai fazer porçãozinha de carne, assim. Porcelão inteiro, assim, vai ter uma coisa diferenciada, assim, porque... Eu acho que no mosquito tem que ter carne também, sabe? Olha, olha mais esses dois aqui, olha. Isso, olha mais aqui, olha. Então, pessoal, vai ser final de semana que vem, se você puder se programar para vir, Vamos dar espetáculo, hein? Já pensou, mosquito, um arraiá, no outro dia, olha, tomar um café com mosquito? Vixe Maria, vai ser bom. Se você quer darijão aí, pessoal, qualquer um cara aí, vamos aproveitar aí. Vamos aproveitar porque vai ser muito bom. Olha aqui, olha. E essa costela aqui, não é? Olha. Deus ali, olha, vamos vencer. E vamos levar essa picanha aqui, a bomba da obra para levar, olha. Olha, picanha. Mostra mais isso. Deus, Maria, eu já... Vamos lá no açougue. E time, deixa eu mostrar o açougue. É, vamos lá no açougue. E vamos entrar no açougue. Vamos, o mosquito, o Leo, pedindo um abraço para mandar para a capital de São Paulo, um abraço. Ô, Leo, é o capital de São Paulo, opa. Leo, aqui, olha. Essa parede de ovelha aqui é para você, ó. Carneiro. Animal que abateu ontem. Aqui é assim. É uma mil matrizes. É uma ovelha para todo dia aí, cara. E o que deu aqui é um filé de alma. Olha aqui, ó. Mais uma picanha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha, outra picanha aqui, ó. Olha aqui, ó. Amarelinha aqui, ó. Muito boa, né? O movimento vai começar agora. Olha, a partir de agora começa o movimento, o batidão. É, o batidão vai começar agora, vai bem devagar assim, sabe? Aqui, ó, tem esses cupim aqui que eu falei ali, você aí, ó. Vamos mandar ele agora, ó. Olha que coisa linda, um cupim desse aí. Isso, bota o chá em pé aí, moça. Bota levar aquela picanha lá no fundo, ó. Isso. Isso. Cuidado que está quente aqui, ó. Bota, isso, está aqui, ó. Leva o cupim. Você pode levar o cupim. Olha só a coisa linda, hein. Isso aqui é apontado. Daqui a pouco as castalinhas de ovelha, pessoal. É, ó. Já está dando cor, ó. Ó. Aqui, ó. As castalinhas de ovelha aqui é rápido. Ô, mosquito, vamos chegando lá no açougue, então? Pessoal, dá uma olhada. Olha, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. É, vamos sempre, pessoal. Tá vendo aqui, ó. Carne, à vontade, churice argentino aqui esperando na boca da... E as picanhas aqui, ó. Olha só, quanta picanha, ó. Bonito, né? Caprichado demais, mosquito. Vamos dar uma olhadinha na reserva aqui? Olha e aqui. Eu queria que você filmasse telácula, cara. Vai você lá no fundo. Olha. Não, vai ser não, filho. Olha só aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses alacateszinhos aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha essa coisa boa, né? Vamos mandar esse aqui. É mais ou menos por aí, pessoal. É, claro, é. Desse jeito, ó. Pega aqui, ó. Bota no fogo aqui, ó. Ô, mosquito, e a galera lembrou, mosquito. Olha aqui, ó. Quinta-feira, a gente preparou os cupins. A galera lembrou hoje dos cupins. Então, pessoal, aquele cupim que você viu desmanchando, foi aquele que a gente preparou quinta-feira na live. Vamos abrir um agora. Vamos abrir um ao vivo, então. Vamos abrir um ao vivo. Aí, ó, pro pessoal que tava acompanhando a nossa live de quinta, o mosquito vai abrir o cupim. Cupim que foi preparado quinta-feira, pessoal. Quinta-feira vai preparar. Olha aqui, ó. Ó, excesso de gordura, ó. Olha, ó. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. Agora eu vou, esse aqui eu vou dar um grau nele, porque ele é muito pesado. E vamos pegar o mais fino, quer ver? Vamos pegar o mais fino agora, aqui, ó. Vamos pegar esse mais fino, porque esse aqui já pode tirar e levar pro salão. Mas, depois daqui é. Olha só. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Coloca a bandeja aqui debaixo. Olha aqui, pessoal, ó. Olha só, quer ver, ó. Olha aqui, ó. Desmanchou. Desmanchou. Então, olha aqui ele, ó. Olha, assado por inteiro. Bonito. Kine boa, Kine macia. Ah, mas dá uma Kine desse aqui, ó. Vamos colocar esse capo de contra-filé junto aqui também. Olha aí, ó. Copinha e capa do contra-filé aqui, ó. Ó, leva lá naquela mesa aqui, ó. Isso, leva lá. E aí, ó. Vamos ver no comentário. Olha, olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, caprinho, pessoal. Leva-se com o selo no espeto. Ó, tá rico por baixo da frente. É, mosquito. Não podia faltar. Nossa amiga Dirceu de Joinvilha acompanha na live. Ô, Dirceu. Oita, esse Dirceu. Eu já falei pro Dirceu. Fica aqui uma semana aqui, não. Cato, desculpa, aí, ó. O dia que nós vamos pra Joinvilha, a primeira pessoa que eu quero visitar é o Dirceu. Dirceu é fodido. É, velho. Já entendo, ó. Pessoal de Sorocaba acompanha na live. Pichinha, faz alioli que era pra mim lá. Faz alioli. Olha aqui, ó. Eu quero apurar a canção de ovelha. A canção de ovelha. Aqui, ó. Osair Mello, mosquito de Manaus acompanha na live lá de longe. Ô, lá de Manaus, né? Coisa, né? Olha aqui, ó. Vamos levar esse aqui lá embaixo. Agora vamos levar esse aqui, ó. Vamos levar esse aqui, ó. Vamos levar esse aqui. Vamos dar aquele famoso giro, mosquito. Isso. Vamos dar um giro. Olha que veio lá de... Cedo. Picanha e ovelha e o coração. Vem lá. Vem aqui, ó. Vixe, vai aí. Coisa ali, né? Meu perdão. Fala, mosquito. Vem. Ô, vem aqui. Tá, tchau. Tá, ninguém vai ser. Vamos ver, tchau. Tudo bem? Tudo bem? O pessoal de Londrina. Londrina, tchau. Londrina merece uma paleta de ovelha, tchau. Que legal. Ó, paleta de ovelha e piquenha e coração pobre. Corta. Vai ter bom. Vai ter bom. Olha aí. Só coisa boa, olha. É. É desse jeito, né? O que é? Eu vi do Manaus pra ver você. Ô, Manaus, olha. Sente a gente de Manaus. Sente a gente de Manaus. Olha aí, ó. Nós temos gente no Boteco Muscrito de Manaus e temos gente na live lá de Manaus, né? Que bom isso aí, né? Churrasco é bom, né? É assim, né? Ó, fica a vontade. Vamos cortar. É, nós somos assim, amém. É louco, moleque. Olha. Vixe. Me dar uma camiseta muito grande hoje. Parece muito. É. Parece muito quito. Aí, ó. Ô, Muscrito, a cerveja tá meio quente. É, a cerveja tá quente ainda. Meu Deus do céu, né? Aí não tem jeito. Agora estragou churrasco. É, estragou churrasco. É isso. Isso aqui é o que é? É piquenha. Isso aqui é piquenha. Paridou ele pra pegar. É isso. Bota ele aí, ó. Fica à vontade. E as pessoas chegando. E tem churrasco que é puxado aqui. Ontem à noite eu vim pra cá e nada. Ontem à noite eu vim pra cá e nada. Não, ontem, pois é. Na sexta, pra seixar. Imagina por que que nós seixamos. Porque dava muita gente na sexta. Aí os vizinhos se incomodavam, né? Aí até de madrugada, né? Aí eu tive que fechar. Olha aqui, ó. Novo Amurgo. Novo Amurgo. Novo Amurgo. Rio Grande do Sul. É, gauchada vem aqui. É isso aí, ó. É a carne que comia terroia e foi aqui no meu peco do mosquito. É, e manda um abraço pra tu lá de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. É isso aí. Pessoal, lá do Rio Grande do Sul, daqui uns dias o mosquito vai. Vai lá em Santo Cristo, Santa Rosa e também eu quero ir lá em Novo Amurgo e visitar, meu amigo. Vai lá na minha casa. Tá de porta aberta. O homem veio aqui, né? Com o ônibus dele, né? É o motorhome. Ele tá com o traje de gaúcha dentro aí pra dar sachando, né? Eu acho que foi levado no bailão. Vamos lá. Meu Deus, agora vai começar o show, né? Fica botando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O vizinho aqui, ó. Paleta do Oveno e picanhão. Pode pegar. Sim, pode pegar. Motim na viragem de construção. Tudo bom? Calampe, mexe. É só o velho aqui, ó. Queremos só o seu velho aqui. Tá devendo com o botim? Ele vem a dobrar, então. O cara da botim tá aí, sabe? É materiais elétricos. Os que tu pega afiado lá. Eu acho que todo é velho lá. Não dá nada, né? Assim eles vendem. Dá nada. Aí, não dá nada. Aí, ó. Corpetário da botim, materiais elétricos. Fica à vontade. Depois eu vim aí pra contar umas mentiras. Agora eu vou ter que trabalhar. Pessoal, vamos compartilhando a live aí. O mosquito dando aquele famoso giro. Aqui no boteco. Vamos aumentar a nossa audiência aí. Vamos mostrar esse show de carnes hoje, pessoal. Tô assustando a criança aqui, ó. É, ói, 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 ói. O que eu acho que ele não vai se eu esquerdo. É, ói, ói, ói. Raiz, 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 raiz é quente, né, raiz, raiz, raiz é quente, né Raiz, raiz, raiz Fica à vontade, que a bruta vem aqui, meu irmão Vamos lá, vamos almoçar churrasco Sempre tirando aqui, vamos lá A mosquita vai dar mais de garçom agora, mosquita É, só garçom agora Aí, ó Olha o que eu quero aqui, ó Preciso de mais um, pra cair de boa Vamos lá, aqui, ó Tem uma faca aí pra mim, ó Ó, mosquita, tem Manoel de Itapema Compreendo a live aí, Manoel, um forte abraço pra você Ô, Itapema Também quero mandar um forte abraço pro Sal de Itapema, lá Do Grupo Esmeralda Empreendimentos Esmeralda Olha aqui, ó Chega aqui, ó Vem aqui, ó Olha aqui, ó Essa família aqui não faz uma semana Mano, eu nunca vi, né Como é que faz uma semana Todo sábado a gente tá aqui Todo sábado eu tô aqui, ó Quero ver ela Eu vou pegar, deixa eu cortar no meio, assim Vai aqui, ó Isso aqui é uma costela muito boa Você pensada assim, ó Esquita, vamos ver se você sabe vender carne mesmo Vem aqui, ó Só que essa faca me dar aqui, já vi queijo Não corta nem filerinha, ó Olha aqui, ó Mas só que é desmancha e macio Não, olha aqui, olha aqui, ó Olha aqui, ó Chega aqui, ó Chega a desmanchar, ó É por isso que a gente vem toda semana aqui Olha aqui, olha aqui, ó Não, não é aqui, ó Chega a desmanchar É, não, é isso aí É aí, ó Faz tempo que você não vem mais daí, né Aí, ó Aí, ó Tudo certo, ó Agora quero mostrar pra vocês uma costela caprichada aqui, ó Mas olha pra lá pra tirar Que é ângulo Só que ó, olha Só que aqui, ó Minha faca aqui não adianta Só que tem que pegar o saco Uma saca de gente séria Esse não, não vai Olha aqui, ó 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 Chega a cair os dois Deixa eu tirar essa capa aqui Vai vir essa pedacinha aqui, ó Olha aqui, ó Olha, olha, olha Esse aqui é o melhor pedaço que tem, esse aqui, ó Pega um pedacinho bem pequeno aqui, ó Aquele tá muito gordo Aqui, ó Não Vamos ver pra você ver É costela feita Na praça É da boa Aí, ó Vem aqui, ó Epa Agora quero vender uma costela caprichada pra vocês Vamos ter uma foto aqui Vamos ter uma foto também É esse, né Vamos ter uma foto É desse jeito aí Olha assim, né Aí, ó Vocês são de... Moleiro, né, moleiro? Moleiro que tá na boa, né? Ah, né Moleiro aqui Melhor restaurante do sul do Brasil A pessoa que morar em moleiro nunca mais quer sair daqui, ó Vem falar em Estados Unidos, sabe? Ah, deixa eu falar Estados Unidos é... não tem churrasse que nem nós Aí aqui, ó Pega um pedacinho dessa costela aqui, ó Aqui, ó Pra você ver aqui, ó Olha aqui, ó Isso aqui é coisa de outro mundo aqui, ó Isso aqui não é gorda, gorda nada, ó Pega um pedacinho aqui, ó Isso aqui é só o rosto Obrigado, desculpa Quer um pedacinho também, ó Obrigado É, os ali, não tinha, ó Agora eu vou lá em cima tirar os rostos Daí vamos lá embaixo Pega você aqui, ó Olha aqui, ó Lá lá embaixo que eu passei só Duas, três meses Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Aí, 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 ó Tem pivote? Tem pivote, né? Vem aí Vamo lá, vamo chegar Vamo lá Vem aqui, ó Olha só Tá uma loucura, né? Show, né? Nossa, é boa, né? Vamos falar que é verdade, né? Não tem, né? Não tem, não tem Não, não tem Não, não tem Nossa, cara Não é querer puxar o soco A gente sempre tenta fazer, sabe? O melhor todo dia, entendeu? Sempre que tem qualidade Sempre, não um dia só E depois é falhar de novo, sabe? Então pra isso A gente tem que se empenhar bastante Tem que se empenhar bastante E isso já vem desde a compra Na semana, né? Já vem de Nasce no amanhecido Através do fogo E as coisas Aí começa um trabalho, né? Aqui e tal Mas, ó Minha equipe é muito boa Pitirinha, né? Fugida, hein? Fugida, hein? Quatro horas amanhã Quatro horas Pode vir aqui Tomar um café Que eles estão aí dentro Com um pau de lenha Nas costas aí Fazendo fogo Fica à vontade Vamo lá Chega aqui, ó Vamo lá Vamo lá Tá pronta a costurinha de ovelha Olha só Pessoal, olha aqui, ó Aquela costurinha de ovelha aqui Essa é a gente que mostrou Olha aqui, ó Ó Deixa eu dar uma tapada aqui Ali dela, assim, quer ver? E essa aqui também Essa aqui tá quase, né? Não, já tá boa Tá boa? Olha aqui, ó Dá uma olhadinha Olha aí, ó Olha os ossinhos dela, ó Meu Deus Deixa eu ver aqui Vou pegar aqui, ó Quer ver? Quer ver? Ó Ó Um capricho, pessoal Olha só Ó Olha só Umas costurinhas Ó, mosquito A reserva E vou pegar aqui, ó Um pedacinho dela Que é um picante Vocês vão ver, ó Isso aqui é Mateu, valeu Ó Aqui, pessoal Ó Olha o que você tá Ó Não precisa de muito sal Dá uma virada Aqui, ó Ó E agora é É um toque, pessoal É um toque Com as nossa saia daqui, ó Ó Vamos chegar pra cá Assim, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem um brasilho Vão aí, ó Aí Do lado, aí, ó E olha Esse, ó O cara Tem um carrezinho No jeito Já, hein, pessoal Tá quase bom E aqui tem uma picanha boa Você vê, ó Aqui, ó Ó Olha só Essa picanha Vou dançar mais um grauzinho Nela aqui O mosquito Me escapou o comentário aqui Mas o pessoal pediu Quantos metros de lenha Tu gastou por mês Um, dois, três, quatro 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 Vinte metros Vinte metros, ó Mosquito Até mais, né, pessoal Até mais Pessoal, eu vou mostrar aqui O mosquito sempre gosta de frisar Que a choasqueira tem que ter fogo Se tá muito forte Coloca pro lado, né, mosquito Não, é por isso que você tem que ter uma churrasqueira grana Você faz o fogo Com a lenha fundida Aqui, ó E daí é o seguinte Você pode escapar Essas cartelas aqui, ó Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ela tá assando só com calor Nem tá assando na brasa Entendeu? Isso é como se fosse uma cartela Fogo de chão Ela tá longe Entendeu? E ela chega desmanchada Assim, ó Então não vai errar Você tem que ter fogo Tendo fogo, ó Você consegue, entendeu? Agora, se você não tem fogo, meu amigo Cair não vai Não vai, não vai, não vai Não tem que ter uma carne de qualidade Uma carne de qualidade E você Na hora de assar Tá defumando linguiça Olha Aqui tem Cordão de filéria Aqui também Vem aqui, ó Eu vou pegar essa brussela aqui Pra você ver aqui, ó Toca em pé lá, putinho Toca em pé Pode levar Ó É, leva essa ponta de peito E essa picanha aqui, ó Pode colocar Isso, olha aqui, ó Pensa na ponta de peito aqui Angus Olha lá, olha lá Chega, ó Picanha E E E Ponta de peito Olha aqui, ó E essa costela aqui, ó Deixa eu esfumar aquele ladinho dela Aqui, Mosquito Só um pouquinho, Rafael Dá uma olhadinha nisso aqui Olha lá Aquela costela lá Mais uma, Mosquito Mais uma, vai Desse jeito, ó Olha essa fraldinha aqui, ó Isso aqui, pessoal É da Quando você vai comprar uma costela Costela inteira, né Aquela capa que fica por dentro, sabe? A fraldinha, não é o fraldão A fraldinha, o fraldão Olha aqui, ó Mais uma costela Mais uma costela aqui, sem osso Ó Olha isso, ó Ó Ó Leva essa costela aqui, ó Costela sem osso E eu sinto que picanha É Picanha não, é cupim Picanha Pera aí Vamos mandar pra pessoal de Londrina Aqui, ó O Mosquito Dedicar também pro Luiz Antônio De Santa Aranha Acompanhando a live Ô, Santa Aranha é Pará, né? Pará Luiz Antônio Obrigado E esse aqui vai pra onde, Mosquito? Pessoal de Londrina Pessoal de Londrina Aqui, ó Aqui, ó Chega aqui, ó Aqui, ó Londrina, que que é uma picanha? Meu Deus Pessoal Tá botando aqui, né? Aqui, ó Vamos ter ela bem fininha, assim Os amigos do Nordeste, lá pra João Pessoa É mesmo, João Pessoa Aí, ó Aí, ó Lá é Sabe o que é picanha, meus amigos? Uma vez eu estive em João Pessoa Há muitos anos, fui comprar caro Ah, vamos ver isso aqui, então Mas Rapaz Pessoal, lá é muita gente boa, hein? Olha só Como é que foi a história de João Pessoa? Eu fui muito bem atendido lá E pensa o pessoal Humilde As pessoas lá, parece que É como se eu fosse na casa deles E eles me acolhem, sabe? Ah, pessoal Muita gente boa lá, pessoal Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Tinha que cortar Sabe o menor, mas Olha aqui, ó Tem que pegar pedaço Para ganhar, aqui, ó Eu vou pegar só a pedacinha aqui Queremos um carneiro Queremos um carneiro Carneiro, né? Queremos uma álpica Carneiro Manda, manda Pessoal do Espírito Santo De empativa Sempre estamos aqui, irmão De empativa De empativa De empativa De empativa De empativa De empativa Vem pra cá Vem pra cá Passar um final de semana Com a gente Vem comer fogo No Moreto Se divertir Um abraço Do mosquito Valeu É isso Vamos mandar Para o Luciano Hang É o Luciano Oxe Londrina Pessoal do Soneto Soneto Segura, Londrina Soneto É o mosquito Quero fazer um convite Vem pra cá Que é uma picanha A paita Numa costela Uma cevichinha Engelada Só tem picanha? Não, tem tudo Tem uma ovelha Capuchada também Inclusive Vou pegar uma ovelha Agora Vou pegar uma ovelha Agora Pera aí Que eu vou pegar aqui Aqui Pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Ó Pegar aqui Vou pegar mais ovelha Vem lá E aí Pessoal Mosquito Fazendo aquela propaganda Mandando abraços Para todo mundo Mensagens E aí Vamos fazer um bem bolado E vamos fazer a festa juntos Valeu Um abraço Vem o pé Eita Como é bom, né? Mas é bom, né? Mas claro Tem que trazer o pessoal aí Ó Claro Deixa eu lá Ô Mosquito O Alex Tá pedindo Quanto tempo Você tá nesse ramo De churrasco? 42 anos 42 anos 42 anos Pessoal Uma caminhada É uma É uma história Já É uma história Já A gente tem Dorama Da Culinária Churrasco Você fala, né? Mas é muito bom Vale a pena Vale a pena Porque É muito gostoso Agora eu vou pegar aqui Aqui, ó Aqui, ó Eles querem ouvir Olha lá Aqui também tem Qual? Então lembra lá Eu vou levar esse outro Aqui, ó Vou pegar aqui, ó Vou pegar o Minhão Bobega Ó Aqui, ó André Rodrigues Mosquito Desejando parabéns Para o teu trabalho E um sucesso Obrigado, ó Olha aqui, ó Ele levou o Carinho de Ovelha Vou levar o outro Aqui, ó Olha só Opa E eu vou pegar Essa picanha aqui É minha Essa 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 É minha Ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Olha aqui, ó Carinho de Ovelha Carinho de Ovelha Aqui, ó Olha aqui, ó Esse Carinho de Ovelha Saiu agora, ó E o cordão do Filé Mião E o Filé Mião Bobega, ó Pega aí, ó Vocês cortam Depois Olha aqui, ó Certo É muito carinho Olha só Vamos dar esse costalão Deixa eu esquentar ele Melhor, um pouquinho, ó Olha só Esse salgado Que eu coloquei agora Lembra? Que eu falei agora Aqui, ó Aquela hora Que eu coloquei aqui, ó O mosquito O Ricardo Falou assim, ó Pitinini Pelo jeito Ganha bem do mosquito Pitinini Ganha mais que eu Pitinini é rico Aposentado A sadia Aposentado A sadia Uma mansão De casa 20 casas De aluguel E tá aí trabalhando Olha aqui, ó Pitinini também Tem amor Pelo churrasco Eu preciso de uma padeja Bem grande Almoço Alcança pra mim Lá, por favor É no sangue, né Não adianta Isso aí é Isso não é pra qualquer um não Pra quem Tem que correr no sangue Sabe Essas coisas É Aqui, ó Vamos colocar aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó Olha só Olha só Moça, ela pode me ajudar aqui Pupinha Sempre tem que ajudar Pupinha aqui, ó Segura aqui, ó Segura aqui Olha só Olha só Olha só Vem aqui, ó Vem aqui, ó Luís Vem ali Aqui, ó E o cupinha aqui, ó Olha, ó Olha, pessoal Essa bandeira Olha aqui, ó Vem aqui, ó Vem você aqui, Luís Ajudar, falei Vem, ó Vamo lá Vamo lá Vem aqui, ó Vamos primeiro aqui, ó Senhoras e senhores Por gentileza Aqui vocês têm aqui, ó Uma costela caprichada Copim Olha aqui, ó Ó Se esse osso sair aqui O Locateli vai torcer pro São Paulo Aqui, ó Isso aqui, ó Pera aí Tá quente Tá quente Não, mas Não tem caim Não tem caim Esquitão Faz alguma coisa Pra deixar esse Pialeg Que chorou demais Quinta-feira Tomaram a surra Do meu São Paulo Com a choradeira só É Uma choradeira Musquita E o Palmeiras Perder Não sei se entende, não Musquita é Fluminense Não, não Não Olha aqui, ó Mostela aqui, ó Olha aí, ó Olha aqui, ó Mostela e ó Olha aí, ó Pega um pedacinho aqui, ó Pega aí, ó Eu vou segurar você mesmo Corre, olha aqui, ó Você corta mesmo, ó Essa linha aqui é boa, né Isso Isso Aqui Olha um pedacinho, ó Então, agora vem aqui Vem aqui, ó Não solva aqui, ó Pessoal, olha Ae, mosquito Vai melhorar a iluminação Meu Deus do céu, hein Tá indo boa, né Deus, esse aqui é É um exagero, né Pessoal, né Ó, o Mike falando que você não anda, mosquito Você voa Voa, voa Vem aqui, ó Atrapalhando, ó Olha aqui, ó Caí em boa daqui Costela e Alcatra Olha aqui, ó Que cupim Olha a cabeça branca, tá Não, não, não Meu Deus do céu Aí, ó Capricha aí, ó É Costela e Angus, hein Coisa boa, né Quer ver, ó Deixa eu entrar aqui Vou ver, ó Deixa eu entrar aqui, ó O Mosquitão pedindo Quantos quilômetros você anda por dia? Ah, é fácil, né Olha aqui, ó Eu quero primeiro mostrar Tá aqui comigo Primeiro aqui, ó Isso aqui, ó Agora quero mostrar aqui, ó Essa costela aqui, ó Ela saiu agora do fogo aqui, ó Olha só Olha aqui, ó Olha aqui, ó Vira um pedacinho desse macrame Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É, um pininho Aqui, ó Que risca é meu nome É, pega Pega a metade, agora Conta você agora a metade Pega lá Isso Isso Isso, é alguma coisa boa, hein Vai matar mesmo É, assim Isso, isso Isso Tá ótimo É, o senhor Caine, boa Ó Lá embaixo tem um colorado Tem que atender ele bem Olha só Isso aqui é coisa boa agora Vamo lá Vamos lá Aqui, ó Bonito, né É, isso aí, né É, menino Antes aqui pra gente Tem, né Toca aqui, ó Nós somos jovens Aqui, ó Eu sou tudo velho, né Eu tenho 60 anos, né 60 anos 40 Eu sou jovem, né Eu tô aqui, quase Eu já, como é que fala Já entrei na terceira idade Não paga mais Só que é o seguinte Eu entrei na terceira idade Só que é santiazado Só que era dormir Os quinto, vai Descindo Ó, um copo Dormir com o celular Obrigado Aqui, ó Pega um copo de cerveja Dança um pichote De maneira E essa juventude Você quer dormir Meu gato tem 28 anos Esse dia atrás Eu fui no baile Ele tava dormindo Quando eu voltei Ele tava dormindo Eu levantei Quando eu voltei Do boteco Ele tava dormindo É, isso aí, ó Aqui, sabe, ó Ó, aqui sabe Pra quem torcer, aqui, ó Aqui, ó Colorado, aqui, ó Meu pai também era Colorado, sabe Gente, tem bota aí Santoro É, tudo bem? Forte, irmão Oi, menino Tudo bem? Tudo bem? Oi, menino Você é colorado? É Certo, né? Que casada, bonito, né? Fique à vontade E vamos lá Quente uma cerveja Já pago Depois traz uma Vem aqui Vem aqui Fazer um acento Oi, pessoal O Mosquito Estão recepcionando os clientes Aí Naquele famoso giro Normalmente Deixa aí, tá? Deixa pra mais Aqui, ó Você não sabe o ajeitar, né? Ainda bem que você Parou de pintar o cabelo Tudo de bom? Beleza? Bom Ele viu a mesa Ele vinha o cabelo pintado Aqui, né? Mas aí é negativo Não pode pintar o cabelo Tem que ser natural Eu falei pra ele Chegou aqui na minha mesa Pra oferecer o produto dele Chegou desanimado Eu falei que ele tem que chegar Com força Com vontade Com vontade Com oferece Dá um bom dia Com gente feliz É verdade Chega com sorriso no rosto E você vai vender Esse piazinho Vende alho Aí esse aqui atrás Ele veio com o cabelo azul Aqui, ó Falei Bota, bota, bota Bota aqui Bota Bota Você não precisa disso não Fica desse jeito Agora que você quer vir almoçar Sempre que vai almoçar aqui Agora com cabelo pintado Não Cabelo pintado Agora tá vindo certinho Agora sim Agora que vem a alha Eu vou ajudar a vender Ele vai chegar feliz na mesa Claro Desse jeito, é Tem que ser assim, ó Vem, vem, vem Já comeram? Já comeram? Aqui, é Certinho, já? Tá comeram certinho? É, vai vir antes Uma vez Aí está Olha aqui, ó Olha aqui, essa costela É pra ajudar o meu amigo Vem, vem aqui, ó Vou te ajudar Vem aqui Deixa eu te ajudar aqui Pega aqui assim, ó Olha isso, ó Você tira o osso Daí você coloca de avesso E daí você vai desolçando Opa, desculpa Olha, ó Você vai desolçando ela, ó Aqui, ó Você vai desolçando ela aqui Agora o osso aqui Deixando ao lado Agora você vai cortando em fatia Como se fosse pizza Olha mais, hein Vem, amigo Escuta o fogo Coloca pra nós Não, então Deixa comigo Vou pagar um jeito Deixa comigo Os garçom de bebida Vai filmando, quer? Filha Pessoal, vamos filmando aqui dentro Deixa eu te dar uma olhadinha Desculpa aí, Petirinho Caprichado, né? Não Beleza 8 e 18 Sim Sim Mas isso aí, pessoal O chefinho também tem que trabalhar, né? Que tá fazendo a live Então amanhã, pessoal Vamos esperar a live Mas amanhã vai ter um show de churrasco, entendeu? Vamos aqui, amanhã live do café vai ter? Vai ter a live do café Que Deus abençoe a todos vocês Que vocês tenham um bom sábado Um bom domingo E lembrando mais uma vez Que sábado que vem vai ter a Festa Julina Aqui no Boteco Mosquito A rua vai ter que editar Vai ser um show Muitos brindes Camiseta, boné E o Malay É que a gente fala assim É uma Festa Julina com churrascos Vai ter porção de churrasco Então, espero vocês Valeu Um abraço Tchau